Sinto uma dor que invada o peito Escalando o infinito Vazio que cercou o meu viver Eu sinto uma dor que invada o peito Escalando o infinito Vazio que cercou o meu viver Pois o meu proceder Atira-me invisível para eu me perder E afasta-me do teu amor E me torna o céu Me torna o céu E quando eu olho para mim Percebo que distantes tu E não há mais força De dar um passo no compasso Para regredir E não restaram virtudes em mim Eu me sinto um trapo Eu me sinto um trapo E afasta-me do teu amor E me torna o céu E me torna o céu E nunca, nunca, nunca mais Eu me torna o céu E eu me sinto um trapo 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 Obrigado.